De desenho de Tai Chi, é uma aplicação muito útil na uso, que você vai converter o braço invertendo e o braço ficar reto e mandar embora. É a primeira parte, enquanto a segunda, você vai virar a direção do adversário. Você viu? Eu vou virar quase, você não vê que eu estou usando. Então, é um tranco, basicamente. Por quê? Você usa a base, cintura, produz um tranco que, nessa distância, a pessoa não tem o que fazer. Isso aqui, olha.